Dama das Florestas de Lothlórien e Portadora do Nenya Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo Aqui é o DMG trazendo pra vocês mais um combo Hoje estreia a série Anel do Poder, mais uma adaptação de Senhor dos Anéis E como protagonista da série, ela tinha que aparecer por aqui Então, se você já está hypado assim como eu, já deixa o like, se inscreve no canal Que garanto que você não vai se arrepender, porque aqui tem muito conteúdo Então, agora que já deixou essa moral, vamos pro combo da Dama Galadriel Começando com as curiosidades, Galadriel é a elfa mais alta Mesmo entre os Valar, com 1,93 de altura Galadriel também foi uma das três personagens que apareceu nos seis filmes Junto com Gandalf e Saruman E ela foi a única dos Noldor a se recusar a deixar a Terra-média pra voltar a Valinor A história de Galadriel, a Dama das Florestas de Lothlórien A Portadora do Nenya, um dos três anéis élficos O Anel da Água Começa de maneira confusa Porque ela nasceu antes mesmo da Primeira Era, lá em Valinor Então, ela conheceu o esplendor dos Valar e das duas árvores Galadriel é uma Noldor e fazia parte da linhagem real Então, ela era naturalmente muito poderosa e ainda tinha uma grande capacidade de liderança Os poderes de Galadriel nunca foram bem explicados Mas sabemos que uma parte vinha do Nenya, que falarei mais pra frente, e sobre o seu espelho Um artefato mágico que lhe daria poderes de enxergar o tempo e os acontecimentos como quisesse Galadriel, entre aspas, começa sua jornada como uma nobre Prestando atenção nas coisas que aconteciam na corte Porém, secretamente, ela queria governar a Terra-média E pelos relatos no Silmarillion Galadriel foi uma das líderes da Revolta dos Noldor contra os Valar Justamente por esse desejo de governar Depois da Revolta, os Noldor foram exilados para viver justamente na Terra-média E durante a primeira ela, Galadriel residiu por muito tempo em Beleriand Onde mais uma vez faria parte da corte Mas, com seus poderes, ela previu a maldição que recaiu sobre os Noldor E que eles mais uma vez teriam que lutar contra Morgoth Também conhecido como Melkor Nessa época, entre aspas, chefe de Sauron Depois dessa guerra contra Morgoth Os Valar descem a Terra-média E com a ajuda dos próprios Noldor Derrotam Morgoth Os Noldor, então, são perdoados e liberados de seu exílio Mas Galadriel escolheu não voltar para Valinor Ela queria permanecer na Terra-média E assim o fez Se tornando um dos seres mais poderosos E com a capacidade de entender o que deve ser feito Uma curiosidade bônus Quando Frodo oferece o Um Anel Galadriel sabe que se ela tivesse aquele poder Ela poderia governar a Terra-média Mas ela também percebeu que mesmo que inicialmente Ela usasse o poder para o bem No fim, ela seria corrompida E então ela consegue recusar aquela oferta Uma das poucas personagens Que realmente conseguiu resistir à tentação do Um Anel Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre a história da Galadriel Vamos entrar de fato no nosso combo Começando pela raça E não podia ser diferente, senão auto-elf Lembrando que aqui estou usando as coisas do livro do jogador básico da 5ª edição E como traços raciais Vamos ganhar mais dois em destreza e mais um em inteligência Visão no escuro padrão de 60 pés Sentidos aguçados que vai nos dar proficiência com percepção Ancestral feérico que vai nos dar vantagem contra a condição encantado O transe para a gente só precisar dormir 4 horas O treinamento élfico com armas Que vai nos dar proficiência com algumas armas bem importantes E por sermos auto-elfos Ganhamos um truque da lista de mago Que usa inteligência como habilidade de conjuração E vamos aqui de lasca mental Passando para o antecedente Como eu mencionei na história Galadriel passa bastante tempo como nobre Aprendendo o que precisava ser feito E observando seus irmãos Como perícias vamos ter persuasão e história Vamos ganhar proficiência com kit de jogo Vamos ganhar um idioma adicional Que eu acho que Celestial combina bem E como recurso posição privilegiada Não tem como dizer que Galadriel tem uma influência Menos do que absurda em Senhor dos Anéis Então esse recurso combina demais com ela Porque você pode usar sua posição como nobre Para conseguir coisas que pessoas normais Ou menos favorecidas não conseguiriam Então vocês podem fazer isso para conseguir informações Para conseguir entrar em lugares que não seriam permitidos Para conseguir reuniões com nobres dessa própria cidade E por aí vai Passando para os atributos Eu distribui os atributos padrões da seguinte forma 15 em inteligência Que com mais um sobe para 16 14 em carisma 13 em constituição 12 em sabedoria 10 em destreza Que com mais dois sobe para 12 E 8 em força Começando nosso nível 1 Vamos em mago Mesmo que na série pareça que Galadriel vai ter um estilo mais combatente A gente sabe que a verdadeira força dela está nos atributos mentais Como peristas vamos pegar arcana e intuição Vamos ter proficiência nos testes de resistência de inteligência e sabedoria E como equipamento inicial Cajado Foco arcano Que vocês podem usar o Nenya Grimório E o pacote do aventureiro Passando para as habilidades de games de fato no nosso nível 1 Vamos ganhar a recuperação arcana Permitindo que a gente recupere espaços de magia em descanso curto O que é muito bom Vamos ganhar também nossos truques e nossas magias Como truques Mensagem Moldar água E raio de gelo São os truques que melhor combinam com ela E como magias Absorver elementos Armadura arcana Detectar magia Encantar pessoa Escudo arcano E silver e barbs Lembrem que mago prepara as magias todos os dias Então preparem aquilo que será mais útil Passando para o nível 2 Já temos que escolher a nossa escola de mago E a que melhor combina com ela É o da adivinhação E a gente já ganha a adivinhação instruída Que vai reduzir a metade o tempo e o custo Para copiar uma magia de adivinhação Para o nosso grimório A gente vai ganhar também o prodígio Uma habilidade bem forte Que combina principalmente com o artefato do espelho Que a Galadriel tem Porque essa habilidade vai permitir que toda vez que vocês terminem um descanso longo Vocês vão rolar dois D20 e anotar esse resultado Depois toda vez que alguém for fazer um teste ou um ataque Ou alguma coisa Antes do dado ser rolado Vocês vão escolher se querem usar essa habilidade do prodígio E aí o resultado que você guardou Será o resultado para aquele teste Essa habilidade é extremamente forte Seja para garantir um ataque Ou para garantir que o inimigo vai falhar Num teste de resistência Então é muito boa Como magias Compreender idiomas e mísseis mágicos Passando para o nível 3 Vamos ganhar duas novas magias E agora vamos de Detectar pensamentos e chicote mental de taxa Lembrando que a Galadriel gosta muito de mexer Com a percepção dos outros Passando para o nível 4 Vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo E vamos aumentar nossa inteligência em mais dois Vamos ganhar também um novo truque E vamos de ilusão menor E como magias Sugestão e espio mental Também são magias bem interessantes Passando para o nível 5 Vamos ganhar mais duas novas magias E vamos agora de Invocar Fada Uma magia que pode ser útil Tanto em combate quanto fora dele E enviar mensagem Porque a gente sabe que Uma das coisas que a Galadriel mais sabe É compartilhar informações Passando para o nível 6 Vamos ganhar uma habilidade Extremamente forte Que é especialista em adivinhação Sempre que a gente gastar Um espaço de magia De segundo nível Ou maior Com uma magia de adivinhação A gente pode recuperar Um slot mais baixo Que a gente tenha gastado Lembrando que Vocês não podem recuperar slots Acima do quinto nível Mas ainda assim Essa magia Vai permitir Com que a gente tenha Muitos usos Para outras magias Tanto fora de combate Quanto dentro de combate Como magias Clarividência e Voo Duas magias Também combinam bem Com a Galadriel Passando para o nível 7 Vamos pegar as magias Olho Arcano E Lança Psica De Raulotin Mais uma vez Uma seleção de magias Que combina Tanto dentro de combate Quanto fora dele Passando para o nível 8 Vamos pegar mais um aumento De atributo E vamos deixar Nossa inteligência No 20 Porque para a gente É o atributo mais importante Como magias Vamos de adivinhação E porta dimensional Passando para o nível 9 Vamos pegar mais duas novas magias De quinto nível agora E vamos com Ligação Telepática De Harry E Estática Sináptica São magias também Bem importantes E lembrando a vocês Para vocês recuperarem Os espaços de magia Vocês precisam ter gastado Um espaço de magia mais alto Então nada de querer conjurar A ligação telepática Por exemplo Como ritual E recuperar slot Passando para o nível 10 Vamos ganhar o terceiro olho Isso vai permitir Que sempre que a gente Termine um descanso longo Ou curto A gente possa escolher Uma dessas habilidades E a gente pode escolher Visão no escuro Que para a gente Não serve tanto Visão etérea Que vai permitir Que a gente enxergue No plano etéreo Maior compreensão Que a gente vai entender Qualquer idioma Falado ou escrito E ver invisibilidade Que como o nome sugere A gente passa a ver Criaturas invisíveis Porém A apenas até 10 pés Da gente Vamos ganhar também Um novo truque E vamos pegar Soar os mortos E como magias Vidência E imobilizar monstro Duas magias também Bem interessantes Passando para o nível 11 Vamos pegar Mais duas magias E vamos de Visão verdadeira E sugestão em massa Passando para o nível 12 Vamos pegar Um talento Dessa vez E vamos pegar O talento Tocado pelas fadas Vamos escolher Aumentar o nosso carisma Em mais um Vamos ganhar A magia Passo nebuloso Que é uma magia Bem interessante E a gente Pode escolher Uma magia De primeiro nível Que eu recomendo Heroísmo Ou Benção Fica a critério De vocês Eu acho Que heroísmo Combina um pouquinho Melhor Principalmente Naquela parte Do filme Que ela está Conversando com o Frodo Como magias Disfarce de outro Mundo De taxa Uma magia Que pode Transformar você Realmente Num combatente Corpo a corpo Só tomem cuidado Que nossos pontos De vida Não são tão altos E também Corrente de relâmpagos Uma magia Que eu acho Que combina bem Para a portadora Do anel de água Passando para o nível 13 Vamos pegar as magias Teletransporte E prisão de energia A gente sabe Que entre aspas A Galadriel Parece estar Em todo lugar O tempo todo Devido a sua Grande sabedoria Passando para o nível 14 Vamos pegar o Prodígio maior E agora Nossa habilidade Prodígio Lá do level 2 Passa a rolar 3 D20 O que é muito forte Como magias Contingência E mudança de plano Passando para o nível 15 Vamos pegar as magias Agora de nível 8 E vamos limpar a mente E enfraquecer Intelecto Limpar a mente Principalmente Combina demais Porque ela mesmo Diz nos filmes Que Sauron Não consegue Ler a mente Dela O que já é Um bônus Absurdo Passando para o nível 16 Vamos pegar mais um talento Mas dessa vez Vamos em resiliente Para aumentar a nossa Constituição Em mais um E nos dar Proficiência Em testes De resistência De constituição A gente ganha Aqueles pontinhos De vidas extras E fica mais fácil Da gente se concentrar Nas magias E falando nelas Vamos pegar Labirinto E demi plano Duas magias Que eu também acho Que combinam bem Com Galadriel Passando para o nível 17 Vamos pegar Nossas magias De nível 9 E vamos aqui De sexto sentido E invulnerabilidade São duas magias Que independente De quando você usar Vão ser absurdas Passando para o nível 18 Vamos ganhar A habilidade De dominar magia Isso vai permitir Que a gente escolha Uma magia de nível 1 E uma magia de nível 2 Que a gente possa usar De maneira ilimitada Para Galadriel Eu acho que escudo arcano De nível 1 E chicote mental De taxa De nível 2 São as que melhor Combinam E são também Extremamente fortes Como magias Vamos pegar Desejo E telepatia Telepatia Também é muito bom Principalmente Quando a gente lembra Dos diálogos Entre ela E o Gandalf Passando para o nível 19 Vamos pegar Outro talento Mas dessa vez Vamos de especialista Isso vai permitir Que a gente Aumente um atributo Em mais um Ganhe uma proficiência E ganha uma especialização Vamos aumentar O nosso carisma Para deixar ele par Vamos ganhar A perícia Acrobacia E vamos nos especializar Em arcana Que combina demais Como magias Queda suave E língua As duas magias Que sempre são úteis Passando para o nível 20 Vamos ganhar A assinatura mágica Isso vai permitir Que a gente escolha Duas magias De nível 3 Do nosso grimório E a gente vai poder Conjurá-la Uma vez Cada uma delas Sem gastar espaço De magia E a gente vai escolher Enviar mensagem E voo São as que eu acho Que melhor combinam E como magias Vamos pegar Conhecimento emprestado E contato extraplanar Sempre para a gente Conseguir aquelas informações Que só Galadriel pode ter Meus combeiros Curtiram o combo? Apesar da série Se passar numa época Que Galadriel Talvez não seja Tão experiente Quanto nos filmes anteriores Ainda promete bastante Vocês estão animados? Já comenta aí Se curtiram o combo E o que estão esperando Da série Não esquece que sábado Tem mais vídeo extra Sobre os antecedentes Do Wanda ID Que já deram o que falar Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E para não perder Nenhuma novidade Nem do canal E nem do RPG Já ativa o sininho Eu fico por aqui DMGuin se despede E lembrem-se Qualquer um pode jogar RPG BG